Ela abaixou-me, começa levantando a sua voz e adorando-lhe Andei arrastado, perdido no mundo E tu já me vias, e o Senhor dizia E te queria, tu és meu Passei tantas provas, e sabe o que eu fazia? Mesmo assim eu não queria E é o que Deus faz com muita gente às vezes, aleluia Então tu apertaste comigo E aí comprei-me que tu querias algo de mim E aí comprei-me que tu querias algo de mim Foi quando eu pude dizer assim São Senhor é Deus São Senhor é Deus Na minha vida Aleluia São Senhor é Deus São Senhor é Deus Na minha vida Com essa dorada E a nossa boca Esta é quando era me andar a sofrer Meu Deus E a nossa boca Todas as lágrimas que eu derramei Tu as converteste em alegria Aleluia A promessa se cumpriu Comecei louvando só para a ti Aleluia Porque irmãos Eu era uma criança deficiente no ventre da minha mãe Aleluia Aleluia Eu cumpri as suas promessas na minha vida A fama acabou Porque só quem tem fama és tu Porque o sem ti eu não sou nada Grande e maravilhoso És tu Senhor Jesus Eu vou dizer a ti São Senhor é Deus São Senhor é Deus Ele é Na tua vida Ele é Ele é Ele é Ele é Senhor São Senhor é Deus E se adoram São Senhor é Deus Amiga Amiga Oh meu Senhor Fica bem junto a mim Amiga Para você viver sem ti, quero chorar junto a ti, meu Senhor, fica bem junto a mim, para você viver sem ti, quero chorar junto a ti. Aleluia! Você vai profetizar sobre a sua casa esta noite, Aleluia! Só o Senhor é Deus, quero ouvir toda a igreja, só o Senhor é Deus, na minha família, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, quero ouvir toda a igreja, só o Senhor é Deus, na minha família, só a igreja, 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 só a igreja. Aleluia! Porque o Exô vai visitar a tua casa. Eu profetizo aqui esta noite que as tuas lágrimas não serão mais a tristeza. Mas eu profetizo que serão da vitória e da alegria. Veja! Vem soltando os omãos muito. Veja a Girola, é o있ão. Sou do noivo apaixonada Disparando, parando nessa É isso É isso É isso É isso É isso É isso Aleluia Ele está chegando aí, aleluia Hoje é tempo, aleluia, de abraçar o teu Deus Hoje o Senhor fala contigo que já estás apartado há muito tempo Vem, soltando sob os montes De Jerônia De Jerônia Quando está a noiva apaixonada, levanta a sua mão Glória a Deus Eu sou do noivo apaixonada Desparador Deu noivo Deu noivo É isso É isso O neve adribe chope a leve de céu Exu 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 Exu